Motorista perde o controle do carro, bate no semáforo e no gelo baiano. Esse acidente aconteceu hoje de madrugada. Veja aí. O motorista perdeu o controle do veículo quando seguia pela avenida Norte, no sentido subúrbio Cidade, e bateu no semáforo. No impacto, o carro também atingiu um gelo baiano, que foi arremessado para o meio da pista do sentido contrário da avenida. O semáforo parou de funcionar e os carros precisaram desviar do gelo baiano. Agentes da CTTU e policiais militares estiveram no local. O acidente que aconteceu no trecho da Macaxeira foi às 4h50 da manhã. O motorista foi identificado como Augusto Ricardo Pinto Albuquerque, de 29 anos, que foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital da Restauração.